A escuridão noturna já passou E a estrela da alfa posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Se você já ouviu esse sino, cante comigo Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi tudo em passageira Eu sei que a dor é a dor é a prova Mas quando a vitória chega a minha fé renova A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor as recolher E cuidadosamente aos tremor E ao chegar a presença do meu Deus O dia clareou O sol brilhou no céu Choveu, choveu a noite inteira Choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi tudo em passageira Eu sei que a dor é a dor é a dor Eu sei que a dor é a dor é a dor Mas quando a vitória chega a minha fé renova Choveu, choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi chuva de verão Foi tudo em passageira Eu sei que a dor é a dor é a prova Mas quando a vitória chega a minha fé renova Eu sei que a dor é a dor é a prova Mas quando a vitória chega a minha fé renova Todos podem glorificar e dizer o nome do Senhor Jesus